Até o final de 2024, os municípios brasileiros terão internet de melhor qualidade e mais velocidade de conexão. A implantação será feita pelas concessionárias de telecomunicações. O Plano Geral de Metas para a Universalização do Serviço de Telecomunicações estabelece obrigações para as concessionárias. Elas devem redirecionar investimentos para a implantação de redes de fibra ótica no país, chamado Black Hole. Antes, esses recursos seriam destinados à telefonia fixa, que tem pouca demanda atualmente. Todos os municípios brasileiros agora, com essa nova obrigação, estarão atendidos com o Black Hole de fibra ótica, garantindo, como eu disse, melhor qualidade e melhor velocidade de conexão. O plano vai levar infraestrutura de suporte à banda larga a locais que ainda não possuem redes modernas de telecomunicações com prioridade para áreas urbanas, isoladas e aglomerados rurais. A Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, tem até o final de abril deste ano para indicar os locais que devem receber a infraestrutura. Além disso, 1.105 locais ainda sem acesso à banda larga móvel 4G vão receber esse sinal nos compromissos do edital do 5G. Eu possuo em minha casa internet com 400 megas. Isso facilita demais na preparação, na elaboração de pesquisas, de envios de arquivos para os alunos. A banda e o custo da fibra óptica são insuperáveis e, portanto, nós precisamos dela para ter, de fato, uma internet de qualidade e abrangente para todos.